Segundo a polícia, a vítima caminhava quando foi abordada pelos criminosos, que nada disseram, apenas atiraram e fugiram. Foi em contato com ele uma pedra de craque em sua mão e ele já foi preso por tráfico. Os policiais da delegacia especializada de homicídios conversam agora com os familiares do jovem, que era mais conhecido como cego. No corpo dele, pelo menos cinco marcas de tiros. O mecânico de 66 anos não escapou da morte enquanto fazia o seu trabalho cotidiano. Um erro custou a vida ao proprietário desta fábrica de motores elétricos. Seu Francisco França estava consertando o caminhão quando o pior aconteceu. O veículo estava em marcha quando foi dada ignição por baixo do motor. O caminhão passou por cima do mecânico. Quando eu cheguei, na verdade, eu escutei o barulho, né? Quando eu cheguei a ver, já estava acontecendo. O homem morto no meio da rua Cabo de São Tomé é Giovanni Luiz Bardosa da Silva. O corpo dele ficou crivado de balas. O rapaz de 24 anos chegava neste carro, na casa de um amigo, quando foi surpreendido por criminosos armados. Giovanni era presidiário, cumpria pena no regime semiaberto e dormiria na prisão. Respondei por vários crimes, homicídio, carro roubado e outros crimes que o pessoal da homicídio vai verificar. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da cidade. Olá, boa tarde, Natal. Boa tarde, do grande do norte. Está entrando no ar. Mais um patrulha da cidade ao vivo para todo o estado. Hoje, quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2015. Meio-dia, mais três minutos. A gente começa o programa falando. Os sinais violentos que marcaram o conjunto Solidade 2, na noite desta quarta-feira, ficaram espalhados em forma de cápsulas, vidros quebrados. Um corpo no chão e no desespero de familiares da vítima. O homem morto no meio da rua Cabo de São Tomé é Giovanni Luiz Barbosa da Silva. O corpo dele ficou crivado de balas. O rapaz de 24 anos chegava neste carro na casa de um amigo, quando foi surpreendido por criminosos armados. A execução foi testemunhada por uma mulher, que não deverá contar muitas coisas para os policiais. Somente se tratavam de quatro homens, em um veículo tipo palio de cor branca. Esses homens estavam encapuzados e armados com pistola. Depois do crime, eles fugiram. Depois, uma moto acompanhou o carro. Seria também um criminoso. Dando apoio. O soldado Galvão e a equipe dele estiveram no local colhendo o máximo de informações sobre a execução. Giovanni era presidiário, cumpria a pena no regime semiaberto e dormiria na prisão. Respondei por vários crimes, homicídio, carro roubado e outros crimes que o pessoal da homicídio vai verificar. Em relação aos suspeitos que cometeram esta execução, nenhuma informação? É, nenhuma. A filha do amigo da vítima presenciou tudo, mas estava todo encapuzado e ela não pegou a placa do palio. Olha, a polícia vai investigar, não sei se vai investigar a fundo, mas a Giovanni era considerada o cabeça de uma das facções. Com o sindicato do crime que foi do RN, que foi fundado recentemente agora, em 2014, aqui, como diz o RN, lógico, no Rio Grande do Norte. No Planalto, uma outra morte. Um jovem assassinado em terra pública, surpreendido pelo assassino que efetou cinco tiros no ar. Rua Rainha do Mar, bairro Planalto, 21 horas e 30 minutos. Este foi o local e o momento exato que uma dupla armada tirou a vida do jovem, Micael Ramon da Silva. Segundo a polícia, a vítima caminhava quando foi abordada pelos criminosos, que nada disseram, apenas atiraram e fugiram. Foi encontrado com ele uma pedra de crack em sua mão e ele já foi preso por tráfico também. Essa morte, no caso, pode ter relação com a vida pregressa que ele tinha? Justamente, ou dívida por tráfico, porque como foi encontrado uma pedra em sua mão, a gente acredita que tinha que comprar e o pessoal veio atrás dele. Acerto de contas por causa das drogas? Seria esta a razão deste assassinato? Os policiais da Delegacia Especializada de Homicídios conversam agora com os familiares do jovem, que era mais conhecido como cego. No corpo dele, pelo menos cinco marcas de tiros. Uma execução. A polícia agora vai tentar descobrir realmente a verdadeira razão da morte. Esse rapaz de 23 anos, a mãe da vítima, preferiu não conversar com a imprensa. Em Icapó, o camarada que estava tentando sair do submundo das drogas, já estava vendendo balas, bombons dentro de transportes coletivos. Ele morreu dentro de casa e a polícia encontrou um prato com pó branco, um cartão de crédito e com a nota de 50 reais enrolada. Depois eu faço o comentário. Coloca no ar. A polícia militar teria sido acionada por volta das seis horas da manhã desta quinta-feira. Ao chegar ao local, o jovem já tinha sido dado como morto pela equipe do SAMU. Mike Rosa, de 29 anos, era vendedor de balas e confeitos nos ônibus da cidade. Muito comunicativo, o jovem lutava contra o vício nas drogas. Pelo relato da esposa, que o encontrou morto no chuveiro na manhã de hoje, tudo aponta para uma possível overdose. Na rua Alvorada, em Icapó, a população parou para acompanhar a movimentação policial. A mulher do Mike não quis gravar entrevista. Estava abalada e prestava esclarecimentos à polícia civil. Segundo o relato do dono do mercadinho, o apartamento onde o Mike morava com a esposa foi alugado há cerca de quatro meses. A rotina do casal era tranquila, até hoje. O comerciante disse ter sido procurado pela esposa de Mike e relatou que viu dentro da casa um prato com um pó branco, uma nota de 50 reais enrolada, além de um cartão de crédito. Mesmo com a suspeita de overdose, a delegacia de homicídios investigará o caso, até descartar a possibilidade de crime. Olha, o Mike estava tentando sair das drogas, mas possivelmente o pó que estava dentro do prato seria cocaína. Repito que muita gente cheira esse pó que tem dentro de lâmpadas florescentes, misturado com giz de escrever em quadro negro e mais um pouquinho de pó daquele fermento e os caras acham que é cocaína, estão sendo enrolados. Ela tem cal às vezes. O cara está com uma nota de 50 reais enrolada, é para fazer o canudo, para cheirar o pó. O cara está com o cartão de crédito por dentro, hein? O cartão de crédito é para fazer a carreira que eles falam, é isso? É, vi os caras, já vi os caras. Em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu vi os caras fazendo um lance desse aí na minha frente, eu fiquei arrepiado, nunca tinha visto isso, né? Aí usa o cartão de crédito, não tem um real no banco, mas o cartão de crédito serve para o cara fazer a carreira de pó. Aí vai, dança, cai afora, cai afora. Droga não leva ninguém a nada, leva. Ou overdose, ou cadeia, ou cemitério. É o mais provável, cemitério. Um acidente trágico que aconteceu na manhã de hoje em Parnamirim, o mecânico, com mais de 60 anos, estava lá ajeitando o caminhão, mas aí foi fazer um jump, e o jump é tentar ligar o bicho, ligar de forma direta. Ligou. Só que o caminhão estava em marcha. E saiu levando ele. Desmagou o cidadão. Coloca no ar. O mecânico de 66 anos não escapou da morte, enquanto fazia o seu trabalho cotidiano. Mesmo com toda a experiência que mais de 40 anos de profissão lhe garantiam, um erro custou a vida ao proprietário desta fábrica de motores elétricos. Por volta das 7h30 da manhã de hoje, seu Francisco França estava consertando um caminhão quando o pior aconteceu. O veículo estava em marcha quando foi dada ignição por baixo do motor. O caminhão passou por cima do mecânico. Este funcionário viu tudo, mas não pôde fazer nada. O caminhão, ele tinha um problema na ignição. E ele não estava pegando na partida. Aí ele tinha que ir lá dentro fazer um jump com a chave de fenda. Só que o caminhão estava em marcha. E ele não prestou atenção. Aí quando ele foi lá na frente, que ligou o caminhão, foi na frente fazer o jump para o caminhão pegar, né? Aí o caminhão ligou e saiu levando ele. Aí chegou a passar por cima dele. Já não teve jeito, o senhor já não teve nem como ajudar. Não, quando eu cheguei, na verdade, eu escutei o barulho, né? Quando eu cheguei a ver, já estava acontecendo. Ele abriu a oficina com o patrão hoje cedo. E disse que todos na empresa já haviam sido avisados do perigo daquele caminhão. O problema é que ele... A gente nunca imagina o que vai acontecer, né? E o meu tio, que é o que dirige o caminhão, já tinha avisado a ele que esse caminhão, quando for prestar atenção, quando for ligar, tirar ele de marcha. Ele sempre deixa fora de marcha, só que ele é um pouco avechado. Certo, passou a marcha, aí chegou a acontecer isso. Familiares estavam no local e não quiseram conversar com a nossa equipe de reportagem. O corpo do mecânico foi levado pela polícia técnica ao ITEC. Caminhão assassino. Esse caminhão. Aliás, qualquer carro, independente de ser esse caminhão ou não, quando você for ligar, ele tem que estar fora de marcha. Não acontece esse tipo de coisa aí. Principalmente crianças que inventam de entrar no carro, se deixou a chave na ignição, o carro em marcha. Tire, pelo amor de Deus, freio de mão e o carro em neutro. Como é que fala? A marcha é o quê? Como é que fala? Em neutro é o quê? Ponto morto. Ponto morto. Deixa eu trazer o Zé do Egito, do Narciso, do Alicrim, que vai trazer as ofertas de hoje para você. Fala, Zé do Egito. Boa tarde, meu irmão. Muito boa tarde, Ciro. Boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. O Narciso de Chavaz hoje com ofertas imbatíveis. E para você aproveitar, o último dia, fronhas a R$ 1,99. Olha, são lindas fronhas para você aproveitar. A R$ 1,99, o último dia. Para você aproveitar, olha aqui, uma é mais bonita do que a outra. Fronhas a R$ 1,99. Último dia. E mais, jogo de cama casal por algodão. Olha, para você aproveitar, R$ 2,999. Jogo de cama casal por algodão. Várias cores, lindas de estampas. A R$ 2,999. R$ 1,99, na Narciso de Chavaz, para você aproveitar hoje. E aqui, lindas toalhas de banho, super feupuda, fofinha, macia, a R$ 7,99. Olha, lindas toalhas de banho, só na Narciso, R$ 7,99. Várias cores para você aproveitar, a R$ 7,99. Só na Narciso de Chavaz. E aqui, olha, conjunto de taça ou sobremesa, com quatro peças, a R$ 5,99. Oferta especialmente para hoje, conjunto e sobremesa, R$ 5,99. Olha, venha para a Narciso de Chavaz e aproveite. O mundo de cama, mesa, banho e decoração, mais barato, Círio. Você já sabe, é impossível. Mais barato, impossível, no Alecrim, o doido do Zé do Egito, na Rio Branco, a doida da Fabiana, no Norte Shop. Isabel entrou de férias, na Norte Shop. Quem que está lá? O Zéas. O Zéas é o da dança do golfinho, é? É a dança do golfinho, o Zéas? Vou mostrar aqui a dança do golfinho para vocês. Aí, João Pessoa, está o doido da Adriana, e na Cajazeira, paraíba, a doida da Maria José. Aqui tem um zap zap para nós, coloquei. Sabia, porque eu gostaria de fazer um apelo, porque no presídio, o Pepe, faz três dias já que falta energia. E nós, então, lá, nossos familiares estão todos soltos lá, porque não tem energia para eles lá. E lá, é imundícito, papinha. Nossa família não vai visitar lá. Os agentes penitenciais tratam mal. Cadê a doutora Cinta Sibeli? Ela não é a juizaboa de Pernamirim, do Pepe? Cadê? Porque tem preso lá, papinha, que já passou do tempo de ser solto. O papinha está lá ainda pagando pelo que deve, porque já era para ter solto. Se nossos familiares errou, se eles estão pagando, a justiça tem que ser correta. Porque a justiça só é boa para quem tem dinheiro, é para o filhinho de barão, é. E para quem não tem dinheiro, para quem é pobre, a justiça não é boa, não, é. O que é a onda é, papinha? Queremos de cair, ó. Porque isso aí está muito errado, esse sistema. Só isso, só tem a falar mesmo. Não é preso, isso aqui é um parente. Eu não entendi por que cobriu o rosto desse jeito, né? É? É. Não, 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 não. É a minha opinião. Não sei por que cobriu o rosto assim. Está cobrando o que tem que ser cobrado mesmo da juíza de Pernamirim. Está cobrando o que tem que ser cobrado da juíza de Pernamirim. Mas vai se mostrar o rosto, seria uma coisa mais interessante. Você daria um pouco de credibilidade para você e não só os parentes, mas para todos os presos que lá estão necessitando. Porque aqui a gente desce o cacete quando tem que descer o cacete nos presos. Agora, que quando os presos reclamam de alguma coisa que tem que ser feita no preso? E tem que reclamar, pô. Tem que reclamar. Tem que ser tratado e feito o bicho, não. O cara está preso lá, aí está faltando energia, faz três dias, que ninguém tem energia para porcaria nenhuma, não se faz absolutamente nada. E aí o cara fica tratado como o bicho. Como é? Ele diz que eu não acredito em resocialização. Eu não acredito, porque coloca 80 presos dentro de uma cela e quer que o cara saia falando inglês fluentemente, falando italiano, falando sei lá o quê, e o cara já saia mestrado. Sai mestrado no crime, bicho. Porque passa 24 horas com a cabeça ociosa pensando em fazer a mesma coisa. Não se tem uma aula de alfabetização, não se tem um momento de, sei lá, para ler a Bíblia. Não tem nada. Aí diz, resocialização. Está aqui que tem resocialização no país? Tem uma ova. Agora, sabe por que não tem? Porque os políticos querem o povo, quanto mais burro, melhor para votar. No bocado desses que estão aí. E eles roubando nós tudinho. O bicho roubando, lascando nós. E a gente, bicho, está votando. Eu vou para o intervalo, agora eu estou se invocando. Me deixa eu pegar. Patrulha da Cidade. Oferecimento, na Claudimóveis, o seu cartão Minha Casa Melhor vale muito mais. Lojas em Natal, Parnamirim e Macaíba. Cartão Narciso. Faça já o seu. Drogarias Globo. É de casa. Pode confiar. Lojão Nota 10. Preço baixo e qualidade. Aqui é Nota 10. Você precisa fazer compras? Aqui no Lojão Nota 10, qualquer peça, 10 reais. Tem. Tem, tem. Venha ver. Chegue. Ó, ó. 10 reais. Também é 10 reais. Noite vai ser 10, hein? 10 reais. 10 reais. Uma gatinha. Não, um pigrão. Uma gatinha, ó. Pigrão. Uma gatinha. Lojão Nota 10. Qualidade e preço baixo. Aqui é Nota 10. Cloud Móveis. Tudo em móveis e elétron da melhor qualidade e o menor preço da cidade. Toda loja em até 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros. Entrega e montagem grátis. Isso mesmo. Entrega e montagem grátis. E a única loja onde você ganha um brinde exclusivo. É a sua chance de deixar a sua casa como você sempre sonhou. Com as melhores ofertas e vantagens. Cloud Móveis. Lojas em Natal. Parnamirim e Macaíba. Ligue e veja uma loja pertinho de você. Fone 3661180. Uma história de amor tão antiga. Tatuada no meu coração. Uma proximidade amiga. Que vem de geração a geração. É de casa, tem tudo o que eu quero. Drogarias Globo. Tem uma cibra ao meu lado. Preço baixo e variedade. Atendimento diferenciado. É de casa, é nossa, é sensacional. Drogarias Globo. O orgulho aqui de Natal. Volta às aulas com bastante economia. Você tem no sacolão. Papel jadainha por um preço sem igual. Somente R$ 2,99. Mochila Maquin por apenas R$ 19,90. De tudo, muito você tem aqui no sacolão, sacolão. É verão, é verão. Chupa um barato todo dia. É verão, é verão. Me fazer economia. Quinta e sexta tem verão de frutas, legumes e verduras. Tomate, R$ 1,89 o quilo. Batadinha, R$ 2,65 o quilo. Cenoura, R$ 2,99 o quilo. Mamão Formosa, R$ 79 centavos o quilo. Laranjadeira, R$ 1,19 o quilo. Leve tudo no cartão Super Show. Até 40 dias para pagar. Verão Super Show, o barato da estação. A matéria que nós vamos mostrar agora, você já está cansado de saber, de ver. E mais também, ainda estamos cansados de mostrar. Assalta ônibus em Natal. É brincadeira, como todo dia acontece. Detalhe que esse motorista de ônibus, é a segunda vez em oito dias. E a nona vez que ele é assaltado. Como os outros, está pensando em deixar a profissão. Coloca no ar. A história desse motorista de ônibus, nós contamos na semana passada. Ele foi alvo de um assalto, quando trafegava na noite, pela Avenida Bernardo Vieira. O destino dele, era o bairro Rego Moleiro, em São Gonçalo do Amarante. Mas foi interrompido por um homem armado com uma faca. Na ocasião, a vítima contou como foi a ação solitária do criminoso. Eu vinha na Bernardo Vieira, e o pessoal deu com a mão, parada normal. Ao parar, entrou dois passageiros, ele veio por trás, e anunciou logo o assalto. Uma faca, muito grande, em cima de mim. E é isso mesmo, levou, fazer o quê? O alvo foi só o senhor mesmo? Só isso mesmo. Mas na noite desta quarta-feira, nossa equipe de reportagem flagrou o mesmo motorista na delegacia de plantão. Mais uma vez, por quê? Parece história repetida, mas não é. Uma semana depois, o motorista acabou sendo alvo do mesmo assaltante, na mesma parada de ônibus e no mesmo horário. Mesma coisa, mesma arma, mesmo local, mesma hora. É incrível, mas é a vida. Muito difícil, muito difícil, porque o trauma fica muito grande, muito grande. É complicado, a gente tem que passar por essas situações que toda hora pode acontecer, toda hora. Diante do trauma vivido duas vezes em uma semana, o motorista que coleciona nove assaltos pensa em desistir. A nona vez na minha vida fazer o quê numa situação dessa? Gente que tem família, que tem filho. Gente que tem o quê? Mudar. Já penso em mudar. Porque desse jeito não tem como. Não tem como. Eu gostaria de saber se o sindicato dos motoristas tem feito alguma coisa para ajudar esses motoristas aí, em relação, esses profissionais em relação a um tratamento psicológico. Tem ajudado? Tem ajudado na compra dos remédios também? É porque tem sindicato aqui no Estado, no Brasil inteiro, tem sindicato que só faz comer dinheiro do associado. Só faz comer dinheiro do associado. O associado precisa de um remédio de 200 contas aí, ó. Hum, para você. É? É? Na titela. Mas quer se reeleger, presidente do sindicato. A falta de cálcio no organismo é a principal causa para o aparecimento da osteoporose. A osteoporose provoca deformação na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas ósseas. Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Com calcitran você terá sempre ossos fortes e saudáveis. Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo e quando comparado a outros cálcios, é muito mais potente. Sabe por quê? Porque calcitran age mais rápido no organismo, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Calcitran é o cálcio mais vendido no Brasil e esta liderança se deve à sua eficácia na prevenção da osteoporose. Calcitran está no mercado há mais de 30 anos e já beneficiou mais de 10 milhões de pessoas. Mas preste atenção, quando chegar à farmácia, não aceite outro caos. Calcitran. Os duro da queda, você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil a preços promocionais, principalmente na rede de drogarias Globo. Eu disse drogarias Globo, calcitrante em garantia e qualidade de Vico Farma. Os camaradas estavam na praia de Piranji com atitude suspeita. Segundo informações da própria polícia, um dos rapazes tem envolvimento com uma quadrilha especializada em roubo de carros de luxo. No ar. Igor dos Santos, de 24 anos, chegou na delegacia de plantão em silêncio. Preferiu não se explicar das acusações contra ele. O jovem foi preso na tarde desta quarta-feira com um carro roubado e esta pistola calibre .380. Policiais militares da ROCAM receberam informações sobre suspeitos em ação na praia de Piranji. E lá, se depararam com Igor e outro jovem, já tentando escapar. Próximo a Piranji Praia, né? Aquela que a gente chama de Piranji do Sul. Ele foi visualizado primeiramente por uma viatura do terceiro batalhão, empreendeu fuga. A viatura trouxe essa informação para a nossa rede rádio. E de pronto, equipes da Ronda Escolar, como também da ROCAM, se empenharam na ocorrência. Ele tentou fazer a travessia daquele pequeno rio ali, aquele braço de mar que nós chamamos ali, em Piranji do Sul. Entretanto, como houve uma comunicação rápida da primeira viatura, a equipe da ROCAM conseguiu interceptá-lo já no outro lado do braço de mar que existe ali. O jovem, de acordo com a polícia, utilizava deste veículo aqui com queixa de roubo. Carro tipo Ronda, para praticar assaltos juntamente com os compassas. Somente na semana passada foi uma série. Em bares, restaurantes e até em churrasquinhos. Ainda segundo informações repassadas pelos policiais, o rapaz era a partícipe de uma quadrilha importante, que agia há muito tempo somente aqui na capital do estado. Ele tinha uma arma de fogo, uma pistola milênica, uma pistola considerável. Ele estava em parceria com mais um outro acusado, que conseguiu escapar lá do nosso cerco. E tem notícias que este carro que ele estava utilizando hoje foi utilizado em outros assaltos, a saber ali em Candelária, inclusive, se eu não me engano, em restaurantes. Ele alega que adquiriu este carro ontem, comprando de forma dolosa, fazendo a receptação que a gente chama de receptação dolosa, comprando este carro por apenas 2 mil reais. Então, caso isso se confirme, ele não tem envolvimento com o assalto, coisa que a gente não acredita. Isso talvez seja uma conversa para tentar desviar o foco da situação. Quer botar papinha na boca do neguinho, ué? Quer botar papinha na boca do neguinho? Ah, camarada, lá para eu comprar esse carro, eu sabia que o carro aí... Ah, mas eu comprei, paguei 2 mil contos, porque eu ia carro de estudo. Ah, uma porrada de assalto aconteceram semana passada, já essa semana, há restaurantes, há bazinhos, há lanchonetes, há espintinhos, churrasquinhos com esse carro aí. Aí o cara vem dizer, com uma pistola milênio, que não é barata não, não é barata não, em torno de 4 mil contos. Aí fica o camarada dizendo que... Ah, mas eu sou boizinho. Ah, não querem trabalhar, meu. Não querem trabalhar. Por isso que eu digo, prestem atenção, desconfie de todo mundo, principalmente quando se chega um carro de luz perto de você. Nem sempre o cara que tem um carrão é o dono do carro ou é uma pessoa de boa índole. Presta atenção, desconfie o tempo todo, viu? Às vezes é assaltante. Em Campo Grande foi deflagrada uma operação de combate ao tráfico de drogas e outros crimes na manhã de hoje. Vamos conversar com o sargento, Tássio Fernandes, que vai contar para nós. Ele é o comandante da terceira companhia de polícia daquela cidade. Alô, sargento, boa tarde. Conte para nós. Alô, sargento. Alô, tudo bem, Tássio? Tudo bem, Tássio? Conta para nós, essa operação, como é que aconteceu? Fala para nós, quantas pessoas presas e o que foi apreendido. Muita determinação, e isso aqui, a polícia militar da cidade de Porto Grande, que tem acesso ao senador de Lira, né, e o sargento Tássio, como o comandante do policial médico, fizemos um levantamento durante todo o mês de janeiro, e estou agora para o grão de janeiro, em prender a cidade que vinham preparando até mesmo para o carnaval que está se aproximando. Um ano novo, e arrimou com a prisão de oito pessoas, armas, drogas, celulares, balança de preciclão, embalagens para embalar drogas, e dinheiro, mais de dois mil reais em dinheiro pracionado. Eu sei que foram oito pessoas, oito pessoas presas? Oito pessoas presas. Algum menor no meio ou não, sargento? Um menor? Algum menor no meio, algum adolescente? Só um adolescente. Foi ouvido há sete anos, e o ouvido é só menor, eu já fiz a prisão da mesma, três meses atrás, com 20 pedras de trato. Então já é traficante, 17 anos, mas já é traficante, já considerada. Exato. E ela é mulher, namorada de algum dos caras que foi preso, não? Não, não. Ela foi de avião, então, os traficantes aqui moraram. Ok, ok, obrigado, sargento Tássio, abraço, parabéns pela operação, o senhor, como também o pessoal da Polícia Civil, obrigado pela informação, e obrigado por ter tirado de circulação esse tanto, essa quantia de drogas com armamento, com munição, e esses elementos. Deixa eu falar de saúde para você, deixa eu falar. Deixa eu falar de saúde. Já está mais do que comprovado que ômega 3 promove vários, vários benefícios à sua saúde. Deixa eu ver, peraí, aqui, aqui. Então, então, comece agora a tomar ômega 3 da Divi-Con-Farma. O ômega 3 da Divi-Con-Farma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios, ajudando a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer, trazendo benefícios para o sistema imunológico, e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso, ômega 3 da Divi-Con-Farma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divi-Con-Farma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente ômega 3 da Divi-Con-Farma, nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3 só da Divi-Con-Farma. Ômega 3 da Divi-Con-Farma está à venda em todas as farmácias, mas não aceita o outro a preços promocionais na rede de drogarias Globo. Eu disse drogarias Globo. Eu vou aqui, ponto do bolo, com o meu bolo, volta em dois minutos, sabe, não? Você vai ver que um casal, casal casado, marido e mulher, são policiais civis e foram assaltados e agredidos por quatro homens em uma praia aqui do litoral sul. Segura aí que eu vou contar essa história. O bicho vai pegar. Foi publicado o edital para o concurso de agente administrativo da Prefeitura de Parlamirim. 102 vagas. Prepare-se no IAP e seja você o próximo aprovado. Início 11 de fevereiro. IAP Cursos 32349575. Feirão G12 de carros seminovos e um carnaval de ofertas. De 6 a 8 de fevereiro no estacionamento do Partagem Norte Shop. Só aqui você tem IPI reduzido, primeira parcela para 60 dias e financiamento em até 60 meses. De 6 a 8 de fevereiro, G12. E esse é o feirão. Sábado 7 de fevereiro, Edson Gomes e Grafite. Grafite e Edson Gomes. Sábado 7 de fevereiro no Largo do Teatro na Ribeira. Show de abertura com Rastafilling. Vendas antecipadas. Redenção Shopping 10, Shopping Estação e Via Direta. Plumar Centro e Planalto. E na que onda esporte é cidade da esperança. Em 2015 venha para o expansivo colégio e curso. Escolha sua unidade, zona norte ou quinto. Matrículas abertas. Expansivo colégio e curso. Da educação infantil ao ensino médio até o preparatório para o Enem. No expansivo colégio e curso você conta com um super complexo esportivo. Proporcionando saúde e qualidade de vida para o aluno. Escolha sua unidade, zona norte ou quintas. Telefone 3661 4742. Expansivo colégio e curso. Tudo pela educação. Felicidade é curtir o verão. Felicidade é abertas da estação. Felicidade é economizar no favorito. Tomate ou cebola roxa, 1,89 o quilo. Melão japonês ou espanhol, 1,49 o quilo. Mamão formosa, 79 centavos o quilo. Laranja pera, 1,19 o quilo. Abacaxi unidade, 1,99. Atum imposta, 13,98 o quilo. Favorito é ser feliz. Chegou a sua hora de ganhar o mundo. É tudo de bom estudar numa universidade que me completa. E é completa em tudo. O sucesso tá na cara pra quem faz acontecer. Fui com tudo pro meu primeiro intercâmbio. Um ano de muito aprendizado. Com os melhores professores eu entrei com tudo no mercado. Entre já na UNP com sua nota do Enem sem vestibular. Informações no site unp.br. Olha por incrível que pareça, mas é a notícia igual aquela de assalto a ônibus em Natal. Mais um banco explodido. Aconteceu São Bento do Norte. Daliane Menezes. Tempo que não vinha, hein, Daliane? Tem uns detalhes pra nós. No ar. Mais uma agência bancária do Rio Grande do Norte foi alvo da ação de criminosos. Dessa vez o fato aconteceu na cidade de São Bento do Norte, localizada a cerca de 120 quilômetros da capital potiguar. De acordo com informações cedidas pela polícia militar, cinco homens encapuzados e fortemente armados tentaram abrir o terminal da agência utilizando explosivos. A ação não funcionou e a quadrilha seguiu para uma loja de eletromóveis localizada bem frente à agência. Bem, lá o arrombamento foi efetuado e foram subtraídos produtos como televisores, celulares e amplificadores. Nesse momento, a PM realiza diligências em busca dos assaltantes e o caso será entregue à Divisão Especializada de Investigação e Combate ao Crime Organizado. Daliane Menezes para o Patrulher da Cidade. Obrigado, Daliane. Obrigado, Daliane Menezes. Fazia tempo que não dava as caras aqui no Patrulha, né? Mas deixa eu falar agora. Ó, presta atenção, viu? Que o carnaval está chegando e a Rede Mais está vindo com uma surpresa aí, que é a minha cara. Viu? Está vindo com uma surpresa, né, Vicky? Uma surpresa aí que é a minha cara. Fica quieto! Tu vai ver a surpresa, vai bombar! Semana que vem nós mostra, nós mostra. Mas presta atenção que chegou o melhor dia da semana para comprar suas frutas e verduras. E quem é bom vizinho de verdade sabe que eu estou falando da quinta do feirão da Rede Mais. O bom vizinho traz os produtos mais saudáveis desse verão, com aquele precinho que faz você comprar mais e sempre gastar menos. Aproveita o lugar que tem economia, que é a sua praia. Passe na Rede Mais e o melhor, com o cartão Rede Mais você paga tudo em até três vezes. Verão com economia é aqui. Confira os preços dessa quinta do feirão. Melão japonês, R$ 1,39 o quilo. Banana pacovan ou prata, R$ 1,59 o quilo. Maracujá, R$ 2,39 o quilo. Cenoura, R$ 2,49 o quilo. Batata inglesa, R$ 2,59 o quilo. Aproveita a quinta do feirão da Rede Mais. Verão, Rede Mais, economia que é a sua praia. E a Rede Mais está vindo com aí uma surpresa, que é a minha cara. Aguê, aguada, aguada. Carnaval, tá chegando. Pois não. Operação especial da Polícia Civil em todo o estado. E agora? Alex Costa está ao vivo na DGPOL. Alô, Alex Costa. Boa tarde, conta pra nós. Boa tarde, Ciro. Boa tarde aos nossos telespectadores. Pois é, a polícia realizou hoje pela manhã a Operação Folia, com o objetivo de cumprir alguns mandados de prisão em aberto em todo o estado. Nós estamos aqui com o doutor Lenivaldo Pimentel, que é delegado de Polícia Civil. Vai trazer agora mais detalhes pra gente sobre a operação. Doutor, boa tarde. Quantas pessoas já foram presas até agora? Presidente do repórter, telespectador, nós, por diretriz da doutora Kalina e do delegado-geral doutor Stênios, as diretorias da capital e do interior promoveram esse trabalho, a Operação Folia. E nessas alturas, no momento, nós contabilizamos 37 conduções, dos quais dois adolescentes. E ele atinge, busca atingir ou atingiu, está atingindo o interior e a capital. Esses mandados de prisão, eles estão sendo cumpridos, então, em várias cidades do estado. Perfeitamente. São mandados judiciais, demandas judiciais e prisão em flagrantes também, que visam, assim, diminuir a violência no nosso RN. Os mandados de prisão, tem algum tipo de mandado de prisão específico que está sendo levantado? Essas pessoas estão sendo apreendidas pelo quê? Prezado, sem maiores extensividades com relação ao conteúdo, mas, no momento, eu posso te repassar que ele visa combater os diversos segmentos criminosos, as diversas modalidades criminosas. E, para tanto maiores detalhes, nós repassaremos, através do seu delegado-geral, às 16 horas, no qual os convidamos. Ok. Então, às 16 horas, irá haver aqui uma coletiva de imprensa, na Delegacia-Geral de Polícia, onde o delegado-geral apresentará mais informações a respeito desse caso, da Operação Folia, que está sendo desencadeada em várias cidades do estado. Ciro, é com você. Obrigado, Alex Costa. Alex está cada vez melhor. Está dando certo, Alex. Parabéns e sucesso para você. O casal de policiais viveu momentos de tensão, de terror, ontem à noite, em uma praia no litoral sul. Foram assaltados, agredidos fisicamente, na praia. Moradores, comerciantes e veranistas estão assustados com a onda de violência. Coloca no ar. A praia de Barreta, localizada no município de Nízia Floresta, costumava ser conhecida por sua beleza e tranquilidade. No entanto, hoje, esse recanto paradisíaco também desponta como mais um algo fácil para a ação de bandidos. Tudo porque as praias da região, além de isoladas, não dispõem de policiamento adequado. Pelo menos é o que afirma a aposentada Raimunda da Silva, moradora da praia de Barreta há 27 anos. Ela afirma que com o passar do tempo, a situação só piora. Aqui nunca teve segurança, falar a verdade é preciso. Há 10 anos atrás, a gente dormia aí nos alpentes, porta aberta, ninguém tinha medo de nada. Mas depois de 10 anos para cá, acabou-se tudo, viu? Ir para casa mais cedo também tem sido a alternativa adotada pelo seu José Modesto. Na autoestação, ele costuma trabalhar numa borracharia, mas não arrisca receber cliente depois das 6 horas da tarde. A gente fecha logo, aqui quando dá 6 horas, 7 horas, a gente fecha aqui. Eu tenho, às vezes chega pessoas para a gente calibrar o pneu, encher o pneu, a gente não... Deu 6 horas, a gente já encerra tudo. De acordo com os moradores do local, a insegurança na região é constante. Se na época de baixa estação, a praia se torna praticamente deserta, na temporada, os assaltos haveranistas aumentam consideravelmente. O último episódio de horror registrado aqui na Praia de Barreta aconteceu dentro dessa casa, que fica bem em frente à avenida principal. Por volta das 10 horas da noite da última quarta-feira, um casal de policiais civis estava na residência, quando foi rendido por 4 homens que chegaram no Celta Prata. Ao perceberem que as vítimas eram policiais, os assaltantes utilizaram de muita violência. Marido e esposa foram agredidos, e os criminosos fugiram levando com eles uma espingarda calibre 12, duas pistolas .40, mais de 100 munições, e um veículo tipo corola branco, tudo pertencente ao casal. Segundo esse morador, que prefere não se identificar por medo da reação dos bandidos, os rumores do assalto aos policiais trouxeram ainda mais desespero à comunidade local. Aqui em Barreta, esse ano aqui, nesse verão, nesse foi o primeiro, mas o ano passado era sexta e sábado e domingo. O pessoal alugava a casa, parece que o pessoal já estava sabendo que o pessoal vinha, sete, meia, oito horas era assaltado, e judeava muito com as pessoas. Diante do sentimento de vulnerabilidade, muitas pessoas têm optado por deixar o local. Sinal disso são as inúmeras placas de vende e ser espalhadas pelos imóveis da Pré de Barreta. A autônoma Valéria Gonçalves é mais um exemplo. Cansada de presenciar cenas de violência, ela decidiu se mudar. Levou a família para longe, antes que fossem eles as próximas vítimas. Fui embora para Canto Santana, porque eles assaltaram que a gente só dormia assustada, né? A gente não, mas as casas de turista, realmente, uma outra não era assaltada, era um dia e outro não. A exemplo de você, muitas pessoas já estão indo, porque a gente vê muita casa com placa de vende. Com medo dos assaltos. Porque aqui, diariamente, era muito movimentar, mas depois dos assaltos, os povos se afastaram bastante. É a Praia de Barreta, aí vem a Praia de Tabatinga, tem a Praia de Camorupim, tem a Praia de Busa, Praia de Cotovelo. Aí, no litoral norte, também tem um monte de praia com um monte de casa com placa de venda. Porque, na verdade, ninguém tem segurança em canto nenhum. Não se sente seguro. Eu morro de medo de casa de praia, eu morro de medo de granja. É, eu morro de medo. É porque a violência está grande. Os caras não estão respeitando ninguém. Tanto faz ser um padre, um pastor, tanto faz ser uma médica da Liga do Câncer, quanto faz ser um policial ou a esposa dele. Agora, eu acho interessante, que eu acharia interessante que esses quatro camaradas devolvessem as duas pistolas .40 da polícia civil. O policial civil é um cara muito experiente, há muito tempo, ele é muito considerado. É importante pra caramba na polícia civil do Rio Grande do Norte. Foi agredido ele e a esposa, não puderam reagir, que eram quatro, não queriam ser mortos. Claro, ninguém quer, como os vagabundos também não querem. Mas eu acho muito interessante que vocês devolvam as duas pistolas .40. A situação vai engrossar. O caldo vai engrossar. A gente falou com ele aqui, com o policial. Exclusivo, nós vamos colocar agora, já coloca agora, já pode colocar, coloca o depoimento do policial que estava junto com a policial, que é a sua esposa, também policial civil, lá na sua casa, chegando na casa de praia em Barreta. Tomem muito cuidado quando estiverem em casa de praia, pelo amor de Deus. O veraneio está acabando, terminou o veraneio, né? Terminou o veraneio, agora o pessoal espera até o carnaval. Tem gente que fica indo até o carnaval semana que vem. Mas tomem cuidado, tomem cuidado. Nunca se está seguro, nunca, em hipótese alguma, em momento algum, sempre que chega um carro, independente de ser um carro popular, de ser um Celta, de ser uma Hilux, presta atenção. Eu falei no começo do programa, ninguém, ninguém, ninguém merece confiança. Deixa eu trazer o depoimento do policial, coloca no ar, ele falando conosco, exclusivo, coloca no ar. O fato é que a gente estava em tabulual, que a gente estava em frente de casa, quando apareceu um Celta, OJR4802, com quatro indivíduos, já foram descendo e já foi abordando a gente. A gente estava, eu estava com a minha pistola, ela estava com a minha esposa e eu, de repente, quando eu vi que não tinha chance de reagir, eu só fui sentar em cima da pistola no colo dela e tentei que a pistola caísse na areia. Infelizmente, ela caiu na quina e fez zoada. Quando ele percebeu, o que é isso aí, velho? Ah, o cara é polícia, aí pronto, veio para a agressão, quando me agrediu, em todo lugar, o olho, né, aquela toda, e muita pancada e esse negócio gerando, e vamos matar, vamos matar. Eles disseram que queria o carro, eu disse, mandei minha esposa pegar um, foi com ele pegar a chave do carro, e quando voltou, um pediu, nós vamos matar, e ficamos nesse inquieto, porque quando eles estão no poder, você tem que ficar quieto. E foi o que aconteceu, me botaram na sala, mandaram me ajoelhar, e sempre dois, vamos matar e me agredindo, me machucaram bastante. E isso durou quanto tempo? Isso foi uma questão de oito a nove minutos, porque quando ele levou a gente para o quarto, que abriu a bolsa da minha esposa, ele levou eu para o quarto, aí eu fui, e eu já fui botando a mão em cima da outra pistola, que é minha esposa também, é polícia. Quando eu botei, só que o dela não estava engatilhado nada, tinha que dar o golpe, eu não tinha chance de dar o golpe, porque o cara estava com uma pistola nas minhas costas. Então, o que é que eu fiz? Eu simplesmente mantei só a mão, e rezando que ninguém não fosse fazer a geral. Mas quando ele abriu a bolsa da minha mulher, estava escondido debaixo do forno, a carteira, ele achou, aí ele tirou a arma, onde estava botando a minha cabeça, que ia me matar, deu na lateral, feriu ela, e o sangue esperrou. E aí foi, ficou um clima pesado, mata, não, mata, mata, mata. Quando eu disse, olha, preste atenção, quiser levar, já pegou a arma, já pegou tudo, se quiser matar, pode matar. Agora está vindo dois amigos meus, que eu estou esperando, por isso que eu estava ali fora, é melhor você ir embora. Aí eles, um, sai, botou a gente dentro do banheiro, fechou a porta do safonado, fechou a chave, e saiu. Quando eu escutei o carro saindo, eu só fiz, abri a janela, pular, corri, aí vim o Celta, que eles abandonaram, e levaram o Corolla. Aí eles levaram o colete, levaram uma caixa de munição, ponto 40, levaram duas pistolas, levaram três carregadores, cada um com 15 munição, eles ficaram aproximadamente com 100 tiros na mão. Então o cuidado da gente era simplesmente tentar socorrer. Liguei 190 com os vizinhos distantes, que eu corri, e aí ligava 190, caia em pipa, ninguém conseguia. Mas, infelizmente, eu consegui pegar uma pessoa, um senhor, ou a família levou a gente para o posto de saúde de Piranji, e lá a gente identificou todo mundo, e pronto, então a gente caiu de campo. Você ouviu atentamente o depoimento do policial civil. No momento em que ele viu os caras chegando, ele jogou a pistola, ele jogou a pistola no chão para ver se cair na areia. Ele estava do lado de fora da casa esperando os amigos chegarem. Mas ele jogou para a pistola cair na areia para que não fizesse barulho, foi o contrário, fez barulho da mesma forma. A esposa, quando os caras abriram o que viram carteira e viram a pistola, deram com a arma na cara dela que o sangue espirrou. E deram cinco coronhadas na cabeça da esposa, que também é policial civil. Mas eles não esperavam, não aguardavam de forma alguma chegar quatro caras ali, descer, cada um com a arma na cintura, uma arma apontando para eles, e fazerem o que fizeram, e que estão por aí agora, como ele falou, quase cem tiros de pistola .40, além de duas armas. Além de duas armas. E eu acho melhor esses caras devolverem. O carro que eles chegaram, o Celta, cuja placa foi dita pelo policial, o Celta foi deixado. E eles fugiram no Corolla do policial. E aí, cara, aquela história, se mexer com o policial, a família é grande. Eu acharia interessante essas pistolas serem devolvidas de alguma forma, colocadas em algum canto e ligar para a polícia e buscar. Porque os caras vão buscar vocês, nem que sejam no inferno. Nem que sejam no inferno. Vai juntar, já está, nesse momento já tem, civil e militar, tudo atrás de vocês. Tudo atrás de vocês. E aí, o risco é bem maior para que as pistolas sejam, voltem ao seu lugar de origem, mas de uma forma nada convencional, que seria vocês devolverem a pistola. Vocês assaltaram as pessoas erradas. Sei que vocês não escolhem vítimas. A vítima é aquela que vocês vão lá e filhem papo. Não se faz levantamento. Mas, vocês vão dançar. Vocês vão dançar. Botem na cabeça. Ex-policial, não vou dizer o nome dele, não, é um dos caras mais experientes e mais considerado aqui do Rio Grande do Norte. Como é que ela é experiente e ele foi assaltado? Exatamente. Exatamente. Pela calma que ele manteve, pela calma que ele manteve, não tinha o que fazer. Aliás, o ruim da pistola é você ter que dar o golpe. Isso é o ruim da pistola. O ruim da pistola é você ter que dar esse golpe na hora que precisa. Essa é a dificuldade. A bicha já está destravada. É uma maravilha. É uma maravilha. é peibufa. Mas ele é experiente justamente porque ele conseguiu manter a calma mesmo sendo agredido, mesmo vendo a esposa sendo agredida e fez com que os caras fossem embora. Vou repetir uma última vez. Liguem para alguém dizendo onde essas duas pistolas vão ficar. Vocês têm que devolver ou cabeças irão rolar. E nós vamos mostrar aqui no patrulho. E eu mostro. E eu mostro. Deixa eu falar de oportunidade para você de futuro. Deixa eu falar. Gente, tomem cuidado pelo amor de Jesus. Você que está alugando casa para carnaval. Tomem cuidado. Casais que ficam em praia o tempo todo sozinhos. Você não está livre de um assalto. Nunca. Encanto algum. Nem praia, nem em granja e nem na cidade. prestem atenção. Prestem atenção. Deixa eu falar para você que está assistindo o Patrulha da Cidade. Galera bonita de Caicó. Alô, Vilma! Alves, muita chuva aí. Deixa eu passar essa dica para você. Uma dica excelente se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou, ganhar mais dinheiro. Você precisa acreditar em você. Então vem estudar na FANEC. Faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso a partir de 169 mensais. Isso mesmo. Perdão. A partir de 169 mensais. É a sua chance de escrever sua história. Aqui você pode. Não perca tempo. Inscreva-se já. Vestimulado na FANEC pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas. Na FANEC você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo e benefício do mercado. E agora com cursos de administração, recursos humanos, ciências contábeis, serviço social. Ligue agora mesmo. 0800 725 0045. Chegou sua vez. Vem para a FANEC e melhore de vida. Porque aqui você pode. Eu vou aqui no açaí do pirata. Alô, Lorenzo! O piratinho, o piratinho, o bicho vai pegar. Felicidade é curtir o verão. Felicidade é apertas da estação. Felicidade é economizar no favorito. Tomate ou cebola roxa, 1,89 o quilo. Melão japonês ou espanhol, 1,49 o quilo. Mamão formosa, 79 centavos o quilo. Laranja pera, 1,19 o quilo. Abacaxi, unidade, 1,99. Atum imposta, 13,98 o quilo. Favorito é ser feliz. Tem gente que gosta de pular o carnaval. Gente que pula o carnaval. E tem gente que não pula nada. Mas na hora de comprar barato, todo mundo vai pra Rabelo. Leve essas ofertas quase de graça pra sua viagem. Cafeteira ou sanduicheira ou ventilador, só R$ 49,90 a vista cada. E esse autorádio MP3, que era R$ 410, agora sai por R$ 279 a vista. Ou R$ 27,90 mensais. E ainda tem a central de ar 12 mil BTUs por apenas R$ 109,90 mensais. Passe já na Rabelo. Esqueça tudo o que você já ouviu sobre promoção. Veirão de pisos e porcelanatos Armazém Pará. Todo o setor de pisos, porcelanatos e revestimentos com preços imbatíveis. Piso 46 por 46, R$ 11,99. Porcelanato 50 por 50, Elizabeth R$ 17,90. Piso 45 por 45, extra R$ 12,99. Porcelanato 62 por 62, Branco Elizabeth R$ 29,90. Aproveite! A maior promoção de pisos dos últimos tempos. Armazém Pará. Ser daqui é Pará de Bom. Volta às aulas com bastante economia, você tem no sacolão. Sacolão tem mochilas e lancheiras. Tem mais variedade de promoção. Caderno, papel, cola e caneta, tudo tem no sacolão. Papel jandainha por um preço sem igual, somente R$ 2,99. Mochila Maquim, por apenas R$ 19,90. De tudo, muito você tem aqui no sacolão. Sacolão. Quem comprou na primeira fase do Mipibu Residencial já está morando. Casas de dois quartos prontas para morar no primeiro bairro planejado de São José de Mipibu. Últimas unidades para quem deseja sua casa própria. E o melhor, possibilidade de zero de entrada. Ligue agora e faça a simulação. Subsídio de até R$ 17.960,00, através do governo federal. Financiamento Caixa ou Banco do Brasil. Informe-se de como usar sua renda informal na compra. Mipibu Residencial. Realização TMDI. Vendas 9135384. É verão, é verão, super show barato todo dia. É verão, é verão e fazer economia. Quinta e sexta tem verão de frutas, legumes e verduras. Tomate, R$ 1,89 o quilo. Batadinha, R$ 2,65 o quilo. Cenoura, R$ 2,99 o quilo. Mamão Formosa, R$ 79 centavos o quilo. Laranja Beira, R$ 1,19 o quilo. Leve tudo no cartão Super Show. Até 40 dias para pagar. Verão Super Show, o barato da estação. E aí, viu, seu abração, meu amigo Meinha Aquários. Alô, Meinha! Estive lá em Meinha ontem conversando ali na Presidente Zé Bento, um alecrim. Eu agora estou criando peixe. Não dá trabalho. Até você aprender a lavar o aquário direitinho. Meinha me ensina tudo. Alô, Meinha, um abraço. Tudo de bom homem que entende de peixe, entende de tudo no mundo. Deixa eu abraçar o pessoal do ICM Variedades, no alecrim da ICM. Neuza Especial. Neuza, Ivoneira, Inceição, toda a família. O Acharia, Deus é fiel em São Gonçalo. Mr. Lopes! Alô, Mr. Lopes, Yara, Isabel e a galera da Mr. Lopes, tudo de bom? O Cachorro Quente da Sete agora também, na Lima e Silva. Um abraço pessoal do Cachorro da Sete. Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Dona Graça, avó de Watson, tá fazendo aniversário hoje na Cidade da Esperança. Abraçar Rubra Rosa de Macaíba também, completando o ano hoje. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui os alô agora de coisas, ó. Ó, no aplauso, hoje, quinta-feira, tem Giliard Show, forrozão.com. Jair Soaguiar, domingo, tem Giandro Bagaceira e Marcos dos Teclados. No Plaza, sábado, Socorro Lima, ex-Cavalo de Pau. E Dadinho Gouveia e Natan de Natal. Ah, deixa eu ver. Sábado, no Petscão, meu amigo, Casal Alexandre Júnior. Uma homenagem, 26 anos de saudade de Casal Alexandre com artistas da terra, no Petscão. Sábado, no Largo do Teatro, Roberto Maranhão, Edson Gomes e Grafite. Edson Gomes e Grafite. Abraçado, meu amigo, Caqui. Caqui foi expulso de casa pela mulher e os caba da calçada da fama. É, estão doidos para dar uma pisa em Caqui. Ele foi exército, mas vou falar, viu? Dia 7, é sábado, no Clube Ares. Atlântico, no Alecrito. Clube Ares? Não dá para entender. Clube Ares Atlântico? Não dá para entender isso. No Atlântico, grande baile de carnaval com orquestra de frevos, papangus, banda iPod, Tiago Asas e muito mais. Foi tomado de assalto uma ronda. Placa NNK 5749, no Conjunto Pajussara, Copreta. Falar com o Eduardo, 8752-8753 é o telefone. O velório de que? Não estou entendendo. Sim, ah, está certo. Segura aqui, negão. O velório do pai, até uma hora, do pai de meu amigo Valmisson. Valmisson, o pai dele morreu, cara. Hoje, ontem. E o pai de Valmisson está sendo velado lá na Avenida 8. De lá, uma hora vai sair para, não deu tempo eu ir, para Paraíba, para Riachão. Vai ser sepultado lá. Valmisson, que Deus te abençoe. Perdeu a mãe ano passado e agora o pai, Valmisson, que era muito ligado aos dois. E eu recebi aqui a coleção, ó, a coleção de Eliseu Ventania, o poeta e um documentário. O filho dele, que mandou para mim aqui, é o Genilso, olha aí, ó. Genilso, eu recebo com carinho esse presente saudoso do meu pai, poeta Eliseu Ventania, que é o nome da Estação das Arças em Mossoró. É, que gostaria que o amigo registrasse no seu programa, campeão da audiência, o presente que ele deixe. Estarei assistindo, sou seu fã. Genilso, filho do poeta Eliseu Ventania. Você sabe o valor cultural que teve meu pai, que no dia 19 de outubro fará 17 anos da partida dele. Eu sei disso. Genilso, um abraço. Obrigado pelo... Eu vou ouvir, sim, e assistir o documentário. Aí minhas redes sociais colocou o Instagram, Ciro Papinha, com Y, Ciro, arroba, Ciro Robson. O Instagram de Margot, Margot Ferreira fez o Instagram também, arroba Margot Ferreira. Arroba, hein? Margot Ferreira TV. Arroba Margot Ferreira TV. É o Instagram de Margot Ferreira, ela fez já agora também. Margot não tem Instagram, fez agora. Tem Face, né? Mas não tinha o Instagram. E aí é o meu bicho aí oficial, Ciro Robson, Papinha Oficial. É uma fanpage. E o nome do ganhador, o Elton Garcia. Ganhou um DVD meu, autografado, foi tirar uma foto comigo. Ganhou um DVD. Tá aí, o Ciro Robson, Papinha Oficial. Só para a gente encerrar, João Bezerra, só agradecer o pessoal do SEBRAC. Ontem comecei meu curso lá de informática. Muito bem atendido, as salas muito bem instaladas. Equipamentos de primeira. Doutora Tainá, que é a nossa assistente social, dando todo o apoio. E os professores Leidiano e Nicásio Santiago. Obrigado pelo carinho. E a mulher que vem aqui, Gislaine. Deixa eu falar da Sorridentes. Deixa eu falar da Sorridentes. Fica ali ao lado de Naldo Fotografia, lá bem em frente, ali a Diamante Langeria em frente. Ó, um sorriso bonito pode fazer muita diferença na sua vida, viu? Na Sorridentes você pode realizar qualquer tratamento bucal. Inclusive colocar aparelho. Aqui seu tratamento é correto, rápido, sem enrolação, com segurança e garantido. O seu tratamento é economizando seu tempo e dinheiro. Na Sorridentes você encontra profissionais capacitados, super atenciosos, que vão explicar direitinho o tratamento. Sabe por quê? Esse é o jeito de ser Sorridentes. O que você está esperando para deixar seu sorriso mais bonito? A Sorridentes, a maior rede de clínicas odontológicas do país, está aqui em Natal com duas unidades pertinho de você. Uma no Alecrim, outra na Zona Morte. Agenda agora a sua avaliação grátis. Mude sua vida. Mude para Sorridentes. Ligue 0800 601 1520. 0800 601 1520. Sorridentes simples como sorrir. Esqueci de falar do meu show. Dia 7 de... Dia 28 agora de março, de fevereiro, eu vou cantar lá no Planalto, no Arena Recepções. Viu? Dia 28 de março, o meu show no Arena Recepções. E 7 de... 28 de fevereiro, homem. Fevereiro. 7 de março, em Serra Caiada, às 10h30 da noite, com o Forró dos Balas e às 2h da madrugada, aqui no Plaza Casa Show. Olha, o Corpo de Bombeiros tem registrado dezenas de incêndios em áreas de vegetação nas últimas semanas. Em muitos casos, existe a suspeita de ação criminosa. Por isso, a orientação dos bombeiros é procurar a polícia para denunciar no ar. O incêndio do último sábado deu trabalho às equipes do Corpo de Bombeiros. Foram quase 4 hectares de área destruídos pelo fogo, no local de difícil acesso. A população faz a retirada da camada vegetal do seu terreno e junta em algum canto e toca fogo, né? Então, há suspeitas de que foi esse procedimento que foi realizado no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, só em janeiro foram registradas mais de 40 ocorrências desse tipo na região metropolitana. A grande preocupação do Corpo de Bombeiros em si é que essas queimadas, geralmente, elas evoluem para o incêndio e podem alcançar essas áreas de proteção ambiental e que, na verdade, vem se caracterizar como um crime ambiental, né? Porque alcança aí a vegetação de dunas, é um incêndio propriamente dito, além da poluição do ar. O delegado Franklin Albuquerque explica que em casos de indícios de incêndios criminosos, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, de forma anônima, que será apurada e também punida. Se no bairro, na cidade, tiver uma floresta, né? E ocorrer naquela área da delegacia, na circunscrição, né? A autoridade policial pode ser comunicada, pode ser feito sigilosamente, a pessoa, às vezes, é um vizinho, né? A pessoa não quer se dispor com o vizinho, com o conhecido, mas o sujeito está cometendo um crime. Quando o sujeito toca fogo numa mata virgem, ele está destruindo a flora, a fauna. Esse crime ambiental é punido de dois a quatro anos de reclusão, de prisão. Quer dizer, se o sujeito for preso, não cabe nem sequer fiança. Doutor, gosto muito do seu trabalho, admiro muito, respeito muito. Esse negócio do cabra ser preso porque tocou fogo no mato, você não é... Os caras não estão sendo presos, que estão matando o povo, João! Está matando o povo, não está sendo preso. O cara vai ser preso quatro anos porque tocou fogo no mato. Ah, doutor, funciona não, essa legislação do país, vou falar um negócio, não tem coisa mais chibata do que essa legislação, doutor. Que conversa é essa? Bota nada, doutor, bota nada. É onda, não bota. Que conversa? Estou de sapato novo, viu, João? Me lendo calçado, me deu um sapato novo aqui, calço papinha todo dia. Aí depois, Dom Norre, mostrar porque ele estava achando minha cara que eu tenho que chamar agora, agora com o rosto mais visto da TV, agora na última semana, no horário da tarde, já batendo o recorde de audiência, minha amiga, Margot Ferreira e o seu Jornal do Dia. O que é que temos hoje no Jornal do Dia e quem será o entrevistado ou entrevistada, minha querida? Boa tarde, Margot. Boa tarde, Ciro. O rosto mais visto é o seu, rapaz. Não, Margot, eu estou agora. É você, é você, não sou eu não. Gente, olha, hoje o Jornal do Dia traz como destaque o alerta das autoridades de saúde para o combate e prevenção aos focos de mosquito da dengue com a proximidade do período chuvoso que a gente espera que venha por aí. A Capitania dos Portos e a Prefeitura discutem as regras para a prática de esportes náuticos nas praias de Natal. A Secretaria de Segurança do Estado apresenta o saldo das ações realizadas na área neste primeiro mês do novo governo. E na série Flor de Mandacaru, as alternativas dos agricultores para não combater, mas conviver com essa lástima que é a seca rigorosa que atinge todo o Nordeste e agora o Sudeste também. Aqui no estúdio eu converso com o Rinaldo Reis, Procurador-Geral de Justiça. Eu volto daqui a pouquinho com essas e outras notícias no Jornal do Dia, logo depois do Patrulha. Com você, Ciro. Obrigado, Margot. Daqui a pouquinho tem Jornal do Dia com Margot Feira, você não pode perder. Agora deixa eu te trazer. Ó, meu amigo, o momento que você estava esperando chegou. O grande saudão de verão BR Moto. É. Agora a vez da sua ronda. Confira essa oferta CG125 Funca S 2014-2015. A moto líder em durabilidade, economia, facilidade na pilotagem. Ela já vem com três anos de garantia, sete trocas de óleo grátis na revisão e emplacamento gratuito, com uma entrada de R$ 699,00, mais 48 parcelas de R$ 253,10. Você leva a sua com direito a um presente especial. É você ganhando mais com a BR Moto. Sempre. E se estiver sem tempo de ir à BR Moto, ligue para 9150-1122 e agende uma visita exclusiva com o plantão BR Moto, que acontece das oito da manhã às oito da noite no posto Ipiranga, Pinheiro Bosch, no bairro Monte Castelo, lá em Paranamirim. Beboto, a ronda certa para você. 3272 mil, 3272 mil, 3272 mil, 3272 mil, 3272 mil, 3272 mil. Câmeras com infravermelho por apenas R$ 169,00. Câmera Dome, R$ 89,00. TBR para quatro câmeras, apenas R$ 299,00. Ligue 2030-1604. Feirão G12 de carros seminovos e um carnaval de ofertas. De 6 a 8 de fevereiro no estacionamento do Partagem Norte Shop. Só aqui você tem IPI reduzido, primeira parcela para 60 dias e financiamento em até 60 meses. De 6 a 8 de fevereiro, G12. Esse é o Feirão. Carnaval, casa e construção. O maior carnaval de ofertas do Brasil é aqui. Arame 18, calvanizado Sigma. É para jogar serpentina. Só R$ 6,90 o quilo. Tubo de esgoto sem da crona. Isso que alegria. Só R$ 29,90. Serra Poliporte com motor Sigma. Vai dar samba. Só R$ 449,00. Redificador e inversor de solda Wunder. Já pode sorrir. Só R$ 1.499,00. Vem curtir o bloco da economia. Porque o maior carnaval de ofertas do Brasil é na casa e construção. Ica Pó e Nova Natal. Educação planejada para grandes resultados. Do berçário ao Enem, muito mais aprendizado. Tempo integral e bilingue que prepara para a vida. Seja mais contemporâneo, esse é o ponto de partida. Seja mais contemporâneo. Muito mais estrutura, muito mais aprendizado. Seja mais contemporâneo. Educação planejada para grandes resultados. Disque Matrícula. Telefone 3206-3930. Verão, verde mais é sua praia. É bom, é muito bom, é bom demais. Confira as ofertas especiais de verão e aproveite muito mais. Filé de peito Guibon, R$ 7,69 o quilo. Café São Brás Família, R$ 3,39. Leite em pó integral Itambé, R$ 200,00, R$ 3,58. Peito de frango Avivar, R$ 5,98 o quilo. Chester Lunch Perdigão, R$ 9,98 o quilo. Pague com o cartão Rede Mais em até três meses sem juros. Verão, Rede Mais. Patrulha da Cidade. Oferecimento na Claudimóveis. O seu cartão Minha Casa Melhor vale muito mais. Lojas em Natal, Parnamirim e Macaíba. Cartão Narciso. Faça já o seu. Drogarias Globo. É de casa. Pode confiar. Lojão Nota 10. Preço baixo e qualidade. Aqui é Nota 10. Deixa eu só abraçar o doutor Luiz Fernando, delegado da Fuso de Mossoró. Sua esposa, dona Nalândia, doutora Nalândia, está grávida de outra menina. Já tem Marina e Fernanda e outra menina. É, quer fazer menina, hein, doutor? Faça um homo aí, rapaz, também, rapaz. Um abraço, obrigado pelo carinho, Mossoró. Gente procurando gente. Esse que vai aparecer no seu vídeo é Ítalo dos Santos Nogueira, 27 anos de idade. Ele está desaparecido desde o dia 26 do mês passado. Quem souber qualquer informação, ligar para os telefones que estão na sua tela. 88-264-408-9693-6007. Materiais que seriam utilizados para facilitar a fuga de preços foram localizados na madrugada de hoje no CDP de Potengi, no ar. Agentes penitenciários e policiais militares do CDP Potengi apreenderam nesta madrugada duas serras, três celulares, chips, carregadores e uma pequena quantidade de maconha, além desta broca artesanal. Eram cerca de três horas da madrugada quando um policial da guarda percebeu uma movimentação suspeita aqui na parte de trás do CDP. Eles encontraram uma sacola com esta broca com cerca de 50 centímetros de comprimento que seria usada para perfurar a parede da cela e facilitar uma fuga em massa. O material que é encontrado geralmente são celulares, chips e drogas. Agora, para a nossa surpresa, são duas serras novas e uma broca que, para um efeito muito assim, que eles estavam programando uma fuga em massa porque são duas serras grandes, novas e uma broca de um pote de aproximadamente 40 centímetros. Segundo ele, já se ouviam conversas entre os presos, que jogavam em diretas, dizendo que este ano eles pulariam o carnaval. Eles pensam que à madrugada os PMs da guarda estão dormindo junto com os agentes tirando assim quarto de hora e o monitoramento, toda a câmera está tudo ok, está tudo bem e a gente está aqui, porque o carnaval está se aproximando e os próprios agentes em rondas noturnas escutam entre eles que eles vão sair para pular o carnaval, está na hora. A hora vai chegar, a hora vai chegar. E eu acredito que a hora ia ser essa, ou daqui para lá, mas estamos atentos. Mesmo após diligências, o suspeito de arremessar a sacola com material para dentro do presídio não foi localizado. Eu fico imaginando se aquela broca caísse na cabeça de alguém. A bicha com 40 centímetros a broca, é uma espessura, não sei. Meu amigo, eu vou falar, os caras querem brincar o carnaval. Mas enquanto vocês não brincam o carnaval, vamos pensar emagrecer. Vamos pensar. Lipomax é a dica que eu dou para vocês. Quer emagrecer de maneira rápida, fácil? Com a lei Lipomax, agora é possível, gente. Associando Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Veja só como é que funciona. O Max Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipomax Comprimidos ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. É verdade. Lipomax Plus, dona Márcia está tomando, né? Márcia, Ângela, Ângela, Márcia, já emagreceu. 4 quilos, 4 quilos aí em 5 dias, né? Então, Lipomax Plus Comprimidos e Lipomax Shake ainda contém colágeno, que é uma substância que atua na pele, combatendo a flacidez. Está esperando o quê? Comece agora a tomar Lipomax Plus associado com Lipomax Shake. Emagreça mesmo, você encontra a linha Lipomax em todas as farmácias do Brasil, a preços promocionais, principalmente na rede de drogarias Globo. Eu disse drogarias Globo, a linha Lipomax tem garantia e qualidade. Divi com Farma. Esse é o meu CD mais novo, já a venda em todos os camelôs do Alecrim, viu? O CD está aqui não, está dentro da bolsa. A venda em todos os camelôs do Alecrim, CD do Pavia Mais Novo. Gravado dia 21 de dezembro no Forró do Aconchego. Eu, dia 28, estarei cantando lá no Plamalto, no Arena Recepções. Quando a polícia for pegar o CD pirata, não pega os meus não, viu? Essa é a música 20. Roberto Carlos. Gente, um abraço, obrigado pelo carinho. Tô indo embora, fique com Deus, fique com o Jornal do Dia, no comando de Margot Ferreira. Eu volto amanhã, se Deus quiser, ele vai querer sim. Obrigado, o bicho vai pegar.